Bem-vindos a mais uma edição do Fim de Semana à Porta e nestes últimos dias de 2023 viemos a um novo espaço que vai prometer a sua visita em 2024. Conosco temos a colega, a Cristina Conceição, técnica do Museu Municipal de Sesimbra, uma das responsáveis também aqui por este novo espaço. Muito rapidamente, o que é que se pode dizer desta recuperação magnífica? A inauguração foi há poucos dias para cativar a nossa população e também para quem nos visita a vir depois visitar esta Capela de São Sebastião. Então, a Capela de São Sebastião vai ser um futuro polo cultural com atividades bastante diversificadas e relativamente à história deste espaço, a Capela de São Sebastião foi o primeiro templo que foi construído em Senavila de Sesimbra, em 1484, no âmbito do desenvolvimento da póvoa da Ribeira, que era assim que na altura, no meio do século XV, se chamava aqui à nossa polvação. E ele vai ser construído pelos mariantes, pelos pescadores locais, as pensas próprias e vai-se situar a meio caminho entre a póvoa do castelo, entre a polvação castreja e a póvoa em desenvolvimento. Vai ser construído a meio caminho porquê? Porque São Sebastião é tido como o santo protetor das polvações castrejas, ou seja, das polvações que nascem nos castelos, mas também é o protetor das epidemias que são oriandas por mar, daí que ela vai ser construída a meio encosta no percurso entre o castelo e a vila e eventualmente por isso é que nós temos também a única igreja que está virada para o mar, tem o portal e a fachada virada para o mar, de modo que quando alguém passasse aqui, pudesse, indo para a polvação do castelo, pudesse expurgar todas as suas maleitas, as suas doenças que pudesse ter apanhado com a atividade marítima que entretanto se desenvolveu e na altura aqui na polva da ribeira. Hoje está recuperada, está por dentro lindíssima, com umas linhas aqui muito simples, foi possível recuperar aquele arco também, todas as peças encaixam, portanto o arquiteto Amino na altura dizia que até estavam numerados, o que quer dizer que quem esteve antes teve também o cuidado de deixar qualquer coisa, se alguém pegasse nela ela conseguir montar esse tal puzzle e acaba por estar aqui no fundo também ainda a fazer a ponte entre quem está mais embaixo e quem está mais junto. Exatamente. Um convite para que a população venha depois em 2024, ainda não há assim bem umas datas definitivas para quando ela vai estar efetivamente aberta ao público, mas de certo que irá estar, porque é o passo seguinte depois desta recuperação, quem aqui vier vai com certeza ficar um pouco deslumbrado, nem que seja por esse arco. Vai, vai. O arco que a Sónia está a falar, portanto, é um arco já do século XVIII, sabe-se que as ermidas iniciais também teriam um arco triunfal e este arco já barroco, aliás tem um brasão que já tem ali uns elementos de rococós, é um arco bastante imponente e o seu brasão é um brasão que tem um misto das insígnias da horda franciscana, bem como das próprias insígnias do próprio orago, ou seja, de São Sebastião. E merece uma atenção, sobretudo quem vier cá olhar atentamente para este brasão, para este arco a partir do couro alto, acho que vai ficar bastante deslumbrado com a profundidade e com a imponência que o mesmo tem. E depois estará por cá alguém, como a Cristina, para explicar todos os promenores desta capela. Muito obrigada. De nada. Entra com o pé direito em 2024. E vocês também, boas festas. E nós temos mais uma dica, até já. E a nossa dica vai para o tradicional réveillon de Sesimbra. Sabia que no dia 31 de dezembro de 2007, a Vila recebeu a primeira grande festa de passagem de ano, a que juntou milhares de pessoas ao longo da Marginal, pois é. O momento alto foi assim e o réveillon subaquático, que trouxe até Sesimbra mais de uma centena de mergulhadores para desenhar no fundo da Baía de Sesimbra 2008. A iniciativa inédita acaba por se tornar assim neste ano uma das mais originais passagens de ano do nosso Portugal. E desde então, no último dia do ano, mergulhadores de todo o país rumam até ao nosso concelho, em especial à Vila de Sesimbra, para dar de uma forma muito especial as boas-vindas ao novo ano. E este não vai ser diferente. A Câmara Municipal e as escolas de mergulho que têm a sua sede aqui na Vila, já estão a trabalhar para assinalar da melhor forma os 15 anos do réveillon subaquático. E o objetivo é único, voltar a juntar uma centena de participantes para afirmar Sesimbra, como a capital do mergulho em Portugal, e um dos principais locais para a prática desta atividade na Europa. E pronto, cá está uma boa sugestão. Não se esqueça que vai ter transmissão em direto, é a grande novidade deste ano, com toda a atividade num ecrã gigante que vai estar colocado no Largo da Marinha, para as redes sociais, para que as imagens subaquáticas que vão ser recolhidas por Nuno Sá, fotógrafo e cameraman e ainda realizador, que é também uma referência mundial, vai estar a cargo deste trabalho, para que toda a gente possa assistir a toda a ação, desde os preparativos ao embarque e à meia-noite, claro, ao mergulho especial. Não se esqueça que à superfície vai acontecer também o habitual espaço de fogo de artifício, que vai ser acompanhado por música, que pretende espalhar sons por toda a marginal de Sesimbra. É assim a animação a iniciar-se às 10 da noite e a perseguir pela noite fora até às 4 da madrugada. Bares e restaurantes também vão ter assim o seu horário alargado, para que a festa seja em grande. Já sabe, junte-se a Sesimbra, junte-se a nós nesta grande festa de passagem de ano. E em nome da Câmara Municipal de Sesimbra, a todos um excelente 2024, com muita saúde, paz e amor. Até para o ano, boas festas e já agora, ponha na sua agenda uma visita a este novo espaço de capela de São Sebastião, de Sesimbra e em Sesimbra. Até para o ano! Legenda Adriana Zanotto